Vem aí, Maílton Melo! Pode entrar! Se veio, Maílton Melo! Vamos lá! Ei, essa música é apaixonada demais! Maílton Melo! Brasil! Maílton Melo, como te dança! Vi uma loira passando Com seu bumbum balançando Tal linda como ela só E eu fiquei espiando Que eu fiz seu macarona Ela já foi aceitando Me sentiu um bumbum balançando Que eu já tô te amando Vou ir lá nos olhos azuis Vai como o Pai do Céu Já estou apaixonado Já me fez apaixonar Quando a vi caminhando Vou ir lá nos olhos azuis O seu bumbum balançando Já me fez apaixonar Já me fez apaixonar Eu já estou te amando Alô Brasil! Olha quem tá com a gente Maílton Melo Simbora! Brasil! Brasil! Olha nos olhos azuis Na cor do mar e do céu Já estou apaixonado Pelos seus lábios Ao ver você caminhando Ao ver você caminhando Esse é o Maílton Melo Maílton Melo Tenta mais uma! Vai lá! Agora! Já era meia noite no apartamento Com a luz apagada Esperando ela Olhando na janela Mas ela não apareceu Peguei o telefone Liguei pra ela Ao ver que era eu Ela não atendeu Mandei um zap zap Ela não respondeu Postei do Instagram A nossa foto Ela não comentou Aí eu fui dormir Com a saudade Abraçando o cobertor No zap zap Como aí um tomelo Já era meia noite No apartamento Com a luz apagada Esperando ela Olhando na janela Mas ela não apareceu Peguei o telefone Liguei pra ela Ao ver que era eu Ela não atendeu Mandei um zap zap Ela não respondeu Postei do Instagram Postei no Instagram A nossa foto Ela não comentou Aí eu fui dormir Com a saudade Abraçando o cobertor Mandei um zap zap Ela não respondeu Postei no Instagram A nossa foto Ela não comentou Aí eu fui dormir Com a saudade Abraçando o cobertor Aí eu fui dormir Com a saudade Abraçando o cobertor Aqui só tem sucesso Esse é o Maio Tomelo Mais uma Mais uma Essa é boa Essa é legal O velho da lancha Dizia ser milionário Levando uma vidona De patrão Eu descobri Que até seu cabelo Grisalho Era pintado Não é ouro Seu cordão Até champanhe Que ele pagava Para as meninas Não era original Era falsificado O velho da lancha É um grande golpista Paga de ricão Mas é um estelionatário Aquela lancha Não é dele não Foi alugada Para sua ostentação A casa caiu Quebrou a banca Só aumentar na porta Para pegar a cabeça branca Aquela lancha Não é dele não Foi alugada Para sua ostentação A casa caiu Quebrou a banca Os homens Tá na porta Para pegar a cabeça branca O velho da lancha Dizia ser milionário Levando uma vidona De patrão Eu descobri Que até seu cabelo Grisalho Era pintado Não é ouro Seu cordão Até champanhe Que ele pagava Para as meninas Não era original Era falsificado O velho da lancha É um grande golpista Paga de ricão Mas é um estelionatário Aquela lancha Não é dele não Foi alugada Para sua ostentação A casa caiu Quebrou a banca Os homens Tá na porta Para pegar a cabeça branca Aquela lancha Não é dele não Foi alugada Para sua ostentação A casa caiu Quebrou a banca Os homens Tá na porta Para pegar a cabeça branca E aí Ah é mesmo Teve tempo em atrás A composição é deles Eles me deram de presente Essa música Que bom Ficou muito legal Na tua voz Ficou boa Ficou top demais Muito obrigado Esse é o Mailton Melo Brasil Hoje nos visitando Mais uma vez Esse parceiro Esse amigo Esse cantor Que já é da família Muito obrigado Em breve Nós achamos o CTN O seu primeiro da lista Você me convida Você não escapa dessa Meu amigo Muito obrigado Muito obrigado a todos Tá aqui seus contatos Mailton Melo Brasil Muito obrigado Valeu Obrigado Obrigado Mailton Melo